Fala, Matheus. Boa tarde, cara. Tudo bom? Mas é só, a gente vai fazer a nossa última análise desse ano, né? Um jogo que foi difícil, um jogo duro, mas que dentro do que a gente podia fazer, a gente conseguiu jogar da melhor maneira possível. E, em geral, você fez um bom jogo, você fez um jogo interessante. E só alguns ajustes que a gente precisa ter para levar para o próximo jogo. Inclusive, você levanta para a pay-up. No jogo que você ainda vai vivenciar, tá certo? Bom, vamos ver a primeira situação aqui de cobertura de bola. Deixa eu só ajeitar aqui, fazer um pequeno ajuste. Pronto. Assim, ó. Esse aqui foi o principal lance que eu queria que você observasse no jogo, tá? É que, assim, Matheus, quando a gente marca em zona, quando a gente marca em zona, a gente tem algumas preocupações na marcação zonal, tá certo? A primeira é o espaço, tá? Em relação ao espaço que você se encontra. Então, vamos lá. Vamos primeiro observar aqui o espaço. Percebe aqui, ó. Aqui a gente tem uma linha de dois, uma linha de três, e uma linha de um, que é o nove, tá? Então, a tua preocupação é proteger mais ou menos esse espaço aqui que eu estou passando no máximo, tá? Então, esse espaço aqui é o que você tem que ter total preocupação em guardar, tá certo? Em não permitir que o adversário, ele progrida, ele consiga fazer progressão por esse espaço. Então, nessa tua posição, nessa tua posição de onze, né? A maneira como você está aqui, é muito importante que você sempre tenha preocupação de cobrir esse espaço todo. A segunda, né? É estar atento ao adversário próximo a esse espaço. Então, dependendo de onde esse adversário estiver, você vai estar mais alto ou mais baixo. Então, ó. A bola entrou aqui. Se esse adversário já estava aqui antes, você tem que estar observando ele, né? Você tem que estar na altura dele. Então, na prática, seria isso aqui, ó. A gente aqui de vermelho, tá, Matheus? Então, na prática, o que seria isso? Se o dez, se o set do adversário está na faixa preta, você também se posiciona na faixa preta. Se esse adversário anda pra cá, você vai baixando também aqui, ó. Nesse caso aqui, no lado da bola. Né? Até que vai chegar um momento que não vai ter uma necessidade de baixar. Né? Ou se baixar com o tanto que o dez, ele passe a cobrir a bola aqui, ó. Ele passa a fazer essa cobertura. Tá certo? Então, mas você continua fechando o espaço. Você não faz essa abertura aqui. Você continua fechando o espaço, mas ao mesmo tempo se preocupando com o atacante. Entendeu? Com o seu adversário direto. Beleza? O terceiro ponto é em relação ao companheiro. Então, na marcação zonal, também tem que ter uma preocupação com o teu companheiro. O que quer dizer isso? Que se ele não tiver, se o teu companheiro tiver ligado e for fazer essa cobertura lá, você já não precisa baixar. Você já fica preocupado com a volta aqui do passe. Então, vocês só fizeram trocar de posição. Entendeu? Vocês já fizeram, só fizeram trocar de posição. Então, essa é a terceira preocupação, a terceira referência de marcação, o companheiro. E, ainda assim, você não deixou de fechar o espaço. Então, você continua se preocupando com o espaço, continua se preocupando com o adversário, mas teve um outro comportamento por conta do seu companheiro, aqui no caso, o cinco. ele afundou, o cinco já foi cobertura e tem que falar que ele está indo cobrir e você já passa a abordar tirando, vigiando esse passo da volta aqui. Esse passo de retorno. Tá certo? e a quarta referência, já falamos do espaço, falamos do adversário, falamos do companheiro e agora da bola. Da bola, a gente está sempre na linha dela, sempre pronto para fazer uma interceptação, não deixar entrar nesse espaço. nesse tipo de situação, quando a bola entra no cara que você está marcando, a primeira situação que você tem que fazer, fazer a cobertura, fazer, cobrir a bola. Ou melhor, entrar na linha de chute, porque aqui é uma situação de chute. Concorda comigo? A segunda é o ataque à bola. É ir diminuindo, 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 para que esse adversário, se tentar fazer algum segundo movimento, você já está pronto para interceptar e roubar a bola. Né? E a terceira é convidar esse cara para um lado do campo que seja vantagem para a gente. Que no caso, seria o corredor. já posicionar, já ir cobrindo a bola, se ele resolver já estava para o fundo, ele vai estourar aqui com 5, o 10 vai fechar a área, o 8 vai fechar a área, o 7 vai fechar a frente da área e o 9 já vai fechar um passo de retorno. Entendeu? Então é esse tipo de comportamento que você tem que ter. Baseado nisso, o que a gente podia ter melhorado nesse lance aqui. Eu vou voltar para você observar os conceitos. deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos lá. A bola entrou aqui, tem fechamento de espaço? sim. Tem vigilância ao adversário? Sim. Fechamento de chute? Sim. No caso aqui, a bola chegou nesse cara. Vamos lá. Ele olhou para o fundo para ver se tinha uma virada e ele resolveu fazer o passo. E aí, onde é que está a correção desse lance? É que você podia ter coberto a bola um pouco mais próximo para que esse passo não saísse mais daqui. Porque a nossa ideia, Matheus, era tentar ganhar essa bola aqui. Era não deixar sair desse jogo associativo. Entendeu? Só que como você estava muito longe e mais preocupado em só cercar, só cercar, o passo saiu daqui. Olha lá de novo. Então, a única correção é aproxima mais do cara da bola, ou seja, cobre a bola de verdade. Cobre a bola de verdade, induzindo ele a querer jogar por esse corredor que aqui a gente ia estourar com o Rafael ou ia estourar com o David, dependendo da atitude de cada um. Tá certo? Só que aí, a bola entrou num lado que talvez para a gente não fosse tão interessante. Entendeu? Esse cara aqui é o cinco deles. Ele entrou muito no nosso campo. Ele entrou muito no nosso campo. E aí, só que o Valentim estava muito ligado, estava muito atento e já vinha cobrir a bola aqui. Tá? Uma situação parecida com a que a gente viu. Você já foi fechando o espaço, o cara puxou, né? De novo, os cara entrando nesse meio. Entrando no meio. Então, mais uma vez. Qual é a sugestão que eu te dou aqui? Aproxima um pouco mais para conseguir botar o pé na bola. Tá? Por quê? Porque esse passo aqui não pode voltar. Esse passo aqui não pode entrar. Ameaça que você quer fechar esse lado, esse meio, e induz para cá. Aqui, a gente vai estourar um três para dois. Porque aí, o Rafael ia conseguir cobrir o David. O David ia dar combate aqui com esse nove e a gente ia conseguir jogar. Só que aí, do jeito que veio, ainda assim, a gente estava com a estrutura bem fechada, mas nunca é negócio apostar no adversário entrar aqui pelo meio. Tá certo? Então, a decisão desse lance é sempre estar mais próximo da bola para conseguir botar o pé na hora certa. Tá bom? vamos para o próximo lance. Nesse próximo lance, o que aconteceu aqui, Diego? A gente sofreu contra-ataque, a tua postura foi legal, só que você foi correndo olhando para o lance e não olhando porque tinha que olhar que era essa situação. O David se precipitou e aqui tem que rolar uma comunicação sua. David, não dá o bote. David, não dá o bote. Tem que falar, velho. Tem que falar. Eu tenho que falar, tu tem que falar, os caras têm que falar contigo, entendeu? O David podia muito bem ter só retardado, retardado mais, porque você ia chegar e depois que você passasse a linha da bola e ficasse na linha do Rian, aí sim o David já tem liberdade para dar o combate. Entendeu? Então cuidado com esse tipo de lance aqui, comunica com ele e o principal, olha para o que está depois, não vai adiantar tu ficar olhando para cá, olha para o que tem depois. Olha só o cara aqui, tá bom? Toma muito cuidado com esse lance, cara. E aí, foi o lance de um contra um, os caras puderam estourar na cara do gol, mas o Lucas fez uma baita defesa. Beleza? Aí tem outro lance desse, mais uma vez. Viu? Termina o retorno, você não precisa fazer isso aqui não, Matheus. Veio aqui, você acabou de vir do retorno, você foi apoiando o ataque, veio de um retorno, não precisa fazer um terceiro movimento. não precisa fazer um terceiro deslocamento. Deixa para o Rafael fazer, cobra dele, acabei de vir, vai você agora. Porque se os caras ganham de novo, você já estava na linha do Rian. Lembra, você como beirada, sem bola, uma hora você vai virar um terceiro zagueiro. E a gente vai cobrar de você esse tipo de interceptação. Se a bola consegue entrar aqui, a gente ia cobrar de você essa finalização, até mesmo esse gol se acontece. tá bom? Ah, e faltou falar. Vim girando o pescoço, percebe como você vai o tempo todo só olhando para a bola. Ó, só olhando para a bola. Aí com rápido você consegue ver esse cara, mas não ia adiantar mais ver. E aqui atacar o buraco, velho. Era aqui o buraco dos caras, ó. Olha lá. Os caras terminam com quatro, três, é, com quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Era aqui o buraco. O Lucas viu bem, era lá o buraco. Então, ou você dava um tapa na frente, ou você entregava no Diego, que é o que tu tentou fazer, né? E era aqui o buraco. A gente ia atacar quatro contra dois. Certo? Então, é um tipo de situação, é um tipo de jogo que talvez a gente vai enfrentar com o Game Foot Center, talvez, que a gente precisa precisa perceber. Além de eu ter falado durante a semana todinha. Beleza? E é isso. Fique atento a esses detalhes. Na transição defensiva, não fazer esse bate e volta mais que duas vezes. Na organização defensiva, cobrir a bola. E quando a gente enfrentar a equipe que deixa essas brechas na transição, você saber usar bem. Beleza? No mais, você fez o contrário, deu opção de jogo, apoiou bem o ataque e fizemos um bom jogo. Graças a Deus fizemos um bom jogo e jogamos dentro do que a gente poderia fazer. Tá bom? Um grande abraço. tchau, tchau. Tchau.